Eu estou aqui em frente à Caixa Geral de Propósitos de Sintra, onde vim para retirar as propanças de Catec, como protesto de terem fechado a delegação de aterrogem. Bom, estacionei o carro lá embaixo, piso uma moedinha em Sintra, apesar de ter um carro elétrico também se paga, em Lisboa não paga, em Lisboa paga, em Lisboa paga, em Lisboa paga, mas isso já tem a ver com o Brasil. E, à meia hora, vou-me embora porque o estacionamento está a acabar, entrei para aqui à meia hora, ninguém me atende, está ali uma fila de gente enorme dentro. Olhe, façam como eu, se estiverem dentro da Caixa Geral de Propósitos, tirem-no, porque esta gente deu toda endoida. O Presidente da Caixa Geral de Propósitos devia tirar a vergonha na cara, o senhor devia ter vergonha na cara. O que está aqui é, sacrificar os empregados, não tem culpa nenhuma, absolutamente nenhuma, nem meia dúzia, nem meia dúzia a questão. Não tem culpa nenhuma, porque você tem um ordenado milionário, que é uma pessoa que já foi, acho que até já foi ministro das finanças, acho que não foi, anda lá perto. E devia, e tem um ordenado milionário para fazer merda, desculpa lá o termo que eu utilizei, mas é realmente o que 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 faz 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 em relação aos clientes. Vá para o Valente a recuperar, tá bom. As pessoas não deviam ter o mínimo respeito por si, ainda por cima parece que é da opus-deia, anda lá a bater com a mão no peito, olha, e faça lá um dia, não se engane, em vez de pôr o silício na perna, ponha-o no pescoço, olha. Que era um favor que fazia a malta toda, dada a porcaria, a incompetência de gerir o banco. O que é que os senhores zerem o banco para ter lucros? Isto é um banco de Estado, para ter lucros enormes e não para servir bem as pessoas e os depositantes. De maneira que aqui fica o apelo, estando dentro da Caixa Geral, fora dos tírios, epá vai provocar desemprego nos bancários, pois vai, pois vai. Mas hoje mais tarde ou mais cedo não está no desemprego, porque vão ser substituídos por máquinas, hoje já fazemos tudo em máquinas, e pois, essa porcaria de gente, são os banqueiros, a lei da sociedade são os banqueiros, essa porcaria de gente, ainda tem a lá ter o descaramento de dobrar condições pelo trabalho que nós próprios fazemos. Já viram esta corja de bandidagem em que a banca está entregue? E o Presidente da Caixa Geral de Pósitos, e aquela agência de reformados, com onde entra um gajo para a administração, quando o Estado já não, quando deixam de ser ministros, eu lembro uma senhora, acho que era a Cardona, etc, etc, quando é que iam, e pá, vê se isto deixa de ser uma agência de reformados multimilionários e passa a servir tudo. Como isso não vai acontecer, então, o José Provencino cá tem algum tiro daqui as poupanças, não vou na conversa dessa porcaria de gente que há a administração da Caixa Geral de Pósitos. Vou ter que cá vir outra vez, porque estou ali à meia hora, e não consegui ser, à meia hora, exatamente, o tempo do estacionamento está a acabar, eu tenho que me ir embora, senão, não sou atendido, as perspectivas, Estive a falar com um senhor que diz que já cá esteve, uma vez, 3 horas e meia para ser atendido, atenção, eu estive a falar aqui dentro com um senhor, que diz que já esteve, uma vez, 3 horas e meia para ser atendido, e a malta, olha, siga a dança, pá, esta gente tem que ser escorraçada da nossa sociedade.